MÚSICA 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 O que é que tem que fazer agora? O que é que tem que fazer? Os pratos, aí o dedinho foi pra lá. O verdadeiro homem de Deus fica sentado esperando a missa, comendo o seu atitude, fazendo várias orações e mandando a pipoquinha pra dentro. Que Deus abençoe todos os técnicos do Brasil. O que é que tem que fazer agora? Que Deus abençoe todos os técnicos do Brasil. A gente só tem que fazer agora. O que é que tem que fazer agora? O que é que tem que fazer agora? A gente só vai pensar em que tem que fazer agora? A gente vai pensar em que tem que fazer agora. da moral, ele vai ficar levando a nós e doer esse negócio eu aumento meu retorno eu acho que ela é apurante aumenta meu retorno dia de sol, brilho no olhar grusa do mar me faz viajar você bem perto do seu jeito água sogada que mole teu beijo não há tristeza, mal não há mais você não sabe o bem que me faz você pra mim é tudo perfeito meu coração quase pula do peito vamos sair do chão galera chega pra nós